Hoje vai ter jogaça, hein, mano? Paris Saint-Germain vs Chelsea, hein, mano? No semi-profissional, hein, mano? Lembrando que eu não sou muito fã de... Esses futebols atuais, não, mas eu vou arriscar a partir de aqui. Vamos lá, vamos lá. Bota no homem. Vai, Leonel. Vai aquele divo da vaca. Fora, mano. Fora, tartaruga. Já bota no Neymar. Neymar passou. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Neymar, ele tá morto, mano. Vai, filho da bebo. Vai, toca. Toca essa bola, fila da puta. Vai, marca, mano. Marca aí. Esses bichos não profissionais apelam demais, mano. Aí eu toco no cara. Vai. A bola dele, parceiro. Toma. Isso, Marquinhos. Vai, vai, vai. Vai, dona Aruna. Falta de quê, seu juiz, macho? Esse cara tá de ressaca, cara. Amassadazinha, mano. Olha, 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 Caio. Foi, foi. Xiii, 22 metros. Vai, dona Aruna. Vai, dona Aruna. Vai, dona Aruna. Vai, vai. Eita, chibatada. Na trave, mano. Foi aí. Bora, Marquinhos. Bota aqui. Bora, Messi. Vai no tartaruga. Oxe, mano. Atrasou, velho. Vai, vai, mano. Vai, mano. Não, mano. Vai, mano. Vai, vai. Fecha, fecha, fecha. Tira. Não, macho. Oh, cá, doido, macho. Bicho burro. Essa. E isso, garoto. Vai, Ney. Cadê o tartaruga? Vai, tartaruga. Ai, se dá beba. Corre, macho. Eu acho que o cara ia abrir 12, mano. Ai, perna de pau. Bora, Marquinhos. É nóis. Passou. Oxe, macho. Os caras... Olha a bola, fila da... Vai, Ney. Entra. Vai, vai. Vai, mas derrubaram o cara aqui. Não é falta, né? Vai, briga. Vai, Messi. Tu é pequeno, mas tu não é pedaço, não, mano. Olha o carrinho. Isso, garoto. No Ney. Vai, tartaruga. Vai, Ney. Bufo, dá de costa, mano. Dá um coxo, viado. Isso, garoto. Uhum. Aí, Messi. Isso, garoto. É golaço, é golaço, é golaço. Pegou, fila da puta, mano. Vai. Volta do... Vai, E. Picho burro da peste, mano. Acho que eles vão fazer nóis, mano. Vai, fi. Vai, fi. Vai, fi. Vai, fi. Vai, cara. A coxa. A coxa. Bota o pé, viado. Ah, meu filho. Isso é... Pelo amor de Deus. Pegou, mô. Valeu, dona Aruna. Goleiraço. Esse cabelo aí que ele tá mó pai, velho, mano. Revestre 3. Vai, tira. Mano. Lança. Não é pro cara, não. É pra nós. E de raparinha. Entregou o gol, esse jumento. Quem foi que eu vou trocar? Que pariu, mano. Olha aí como cabu, velho. Mostra porque tu apriu da tartaruga, vai. Vai, vai uma doidinha, mano. Os caras fazem abrir pro cara passar, velho. Deixa aí, ó. Se não fosse o dona Aruna aí, era gol, fi. É, espurra pro cara aí, mano. Cabelo, viu? Vai, 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 vai. Isso, garoto. Só tem você aí. Lança. Aí não, louco. Toca a bola, desgraçado. Vai, 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 mano. A coxa, velho. O cara vai fazer outro gol e nós aí, ó. Isso, garoto. Tira. Chuta. Chuta pra frente, desgraçado. Que aí vai pegar pro cara. Ah, meu Deus do céu, mano. Ah, desmiolado. Pega no cara aí, ó. Isso, galerão. Fofo. Toca na bola em quem, esse fulano da puta, hein, mano? Opa. Mas falta aqui, né, pai? Aí não é pra nós, não é fácil. Até que enfim, né? Vai, Messi. Passa, mancho. Vai, Neymar, é teu. Era no Neymar. Não era no tartaruga. Não, cara. Oxe, macho. Olha que engraçado. O cabeceio pegou na orelha da bola. Entendeu? Vai, mano. A coxa, a coxa, a coxa. Covacite. Ludger. Mount. A coxa, mano. Vai, Marquinho. Também que esse cara é ruim. Ai, daí, perna de pau. Toca a barra aí, não, filho. Pra frente. Bola no mato. Foi feliz na finalização. Acho que ficou nervoso. Botou força demais na bola. E acabou desperdiçando uma chance clara de gol. Bora, Messi. Bora, Messi. Que diabo é que eu tô fazendo? Esse microfone tá atrapalhando a minha visão, mano. A gente tem aí 15 minutos com o Chelsea dominando o jogo. O curioso é que mesmo controlando o jogo, o placar segue aberto. A vantagem de um gol ainda é perigosa. Lerando um gol, não foi, mano? Vão tocando, procurando espaço na defesa. Vai, Marquinho. Mas é só pra queimar a língua do narrador, a jogada não dá em nada. Vai, passa nei. Passa nei. Passa nei. Passa nei. Deixa pro tartaruga. Filha da puta. Toca no cara aqui, mano. O Messi. Uh! Chupa! Do PSG que empata o jogo. E o momento agora é todo deles, Vilani. Olha a repetição aí. Ó, o Messi aí. Olha a precisão que teve o Messi. A taruga não perdoa não daí, mano. O FIFA em forma. A bola volta a rolar e o placar é de um a um. Vamos buscar, vamos virar, vamos virar, mano. Vamos, Marcos. Garota ao bote. Vamos lá. Arma jogada lá no Ney. Vamos pro jogo. Vai, Ney. Passa, Ney. Passa, Ney. Passa dele. Passa dele, mano. Vai matar o cara. Tem falta a favor do PSG. Esse, seu juiz. E o cartão? O cara chega, avisa. Na próxima é pra cartão. Não pode reclamar, Vilani. Outro árbitro já teria dado o cartão nesse lance. Era pra ter dado, Vilani. A participação perfeita. O cruzamento era bom. Ah, bicho brabo. Tá rogando. Filho de rapariga. Mas saiu com bola e tudo, foi ele. Acabou. Vamos lá. Vamos virar, vamos virar, vamos virar, mano. Vamos virar no parque do Leipzig. Vai, filha da... Toma a bola desse cara. Vixi, tá bom. Passou. Passou. Puta que pariu, mano. Foi gol. Foi gol não, otário. Não, macho. Porra, é essa? É isso, garoto. Olha, pega na tua casa do meio, viado. Vai, mano, a coxa. Vai, mano, vai, mano. Não deixa não, cara. Olha, ó. Valeu, dona Aruna. Fala, minha nossa senhora, mano. Bora, Messi. Passa. É agora. Eu não tô jogando nada, mano. Se eu jogar contra o time no semi-proé, é o velho, mano. jogou muito na primeira etapa. Vai, 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 vazio. Vai pra fora. Eita, meu irmão. Tirou com olho, você viu, Caioba? Deu o golpe de vista, mas arriscou demais. A bola parecia ter o endereço certo. Pra fazer e desempatou. Oxi. Não. Valeu, goleirão, macho. O dona Aruna aí, meu filho, é... Jogador caro, filho. Toma a bola dele, tu, velho. Toma a bola dele, mano. Toma a bola dele, mano. Vai, 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 Dona Aruna. Vai. Tomece, tomece, tomece. Vira o jogo, vira o jogo, vira o jogo. Isso, garoto. Vai, Ney. Passa, Ney. Passa, Ney. Vai, Maglê. O Anto tá morto, cara. O Anto tá morto, mano. Vai, 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 Marquinho, sai. Vai, Marquinho, sai. Olha a chance do contra-ataque. Vai, Neymar. Passa, Neymar. Corta o cara. O microfone tá atrapalhando, mano. Não conseguiu ver direito, não. Passa agora. Passa, Messi. Nada não errou, não, mano. Eita, meu irmão. Passa, cara, gol do Lukaku, mano. A bola saiu na linha de fundo. É escanteio. Jogo empatado. Atenção, escanteio na área. Afasta a bola. Joga a sério. Ela não precisa matar o caba. Até que enfim, né, Thiago Silva. Me ajude, né, mano. Aquela conversinha não surge efeito. Agora vem o amarelo. E aí não tem do que reclamar. Teve aviso, faltou maturidade. Foi bem o juizão. Mbappé. E foi aí, seu juiz. Impedimento claríssimo. Acha que é o Michael Jackson, Moonwalker, manja, Caio. Aí calculou mal, né? Se afobou. Tinha que ter esperado um pouquinho mais pra soltar a bola. Toma a bola nesse caba. Isso, garoto. Tira daí, mano. Vai, Messi. Tu é jogador caro. Isso, garoto. Vai, Tartaruga. Tartaruga botou na frente e já era. Puxou. Tufo. Vai, mano. Oxe, mano. Até batido logo, cara. Vai, Neymar. Boa, Neymar. Cruza. Vai, 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 vai. Eita, perto. De bicicleta. Cruza na área. Vai, Tartaruga. Vai, Eten. Vai alguém, mano. Vai descendo. Vem o contra-ataque. Ah. Ela lascou, hein, mano. Não. Vai, vai, vai. Tira. Isso, garoto. Eita, meu irmão. Quase um golaço, mano. A coxa, a coxa aí. A coxa, a coxa. Vamos lá. Vamos pensar, mano. Nós estamos jogando sem pensar, mano. Aqui no Ney, no Ney. Vai, Tartaruga. Bota na frente. Ninguém te pega, não. Bota na frente de novo. Ó o Messi. Eita, que pariu, meu irmão. Oxe, mano. O que foi aí, seu juiz? Já subiu a bandeira. Impedimento marcado. Posição irregular. O passe, a bola enfiada, foi muito rápida. Saiu cedo demais. Cantê. Romelu Lukaku. Ai, mano, tu é uma bola de ciúme. Não acredita na vitória. Vem pra cima no finalzinho. Defendeu. Atenção, olha a sobra. Segue o empate. Defesa fantástica. Não tem mais muito tempo no relógio. Tá salvando o time da derrota. Messi, gênio. Sai da marcação. Ah, dá, 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 dá. Toma, Chelsea. Valeu, tartaruga. Romácio, mano. Romácio, mano. 2 a 1 no placar e a bola volta a rolar. Aí, doido. Oh, de novo, hein, mano? O bate errado. Aí, bola no mato, bola no mato, bola no mato. Bora, Ney. Ai, mano, bola é nossa, bicho. Ai, venha por ela, cara. Eita, macho, jogo. Bolaço do Lukaku, mano. A sorte, macho, a máquina rouba demais, velho. Que premia o time que não desistiu nunca do empate. É muita raça. Dois a dois, que jogo. Finalzinho de jogo, PSG não quer saber do empate. O que foi, cara? No final do tempo regulamentar, temos um empate. Já passou de... Vamos juntos a partir de agora. Prorrogação, agora é morte súbita. Quem fizer, leva. Bora, Messi. Messi, bate a marcação, o ET. Chega a ver a área e corta. Jorginho. Eles recuperam a posse da bola. Falha do Thiago Silva. Rebate o boleto. Uhul! 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 Uma cochilada ali do sistema defensivo. Tinha que conferir o rebote. A defesa... Toma! ...e acabou tomando o gol. Já passou de... ...e acabou tomando o gol. ...e acabou tomando o gol.